Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha o que vamos estar aprendendo hoje, esse lindo porta guardanapos, gente, feito no CD e na garrafa pet. Olha que gracinha que ficou, gente. Muito delicado, fofinho, né? E a gente pode estar fazendo agora para estar ganhando dinheirinho no final do ano, tá bom? Ficou super delicado. Aqui no meio vocês vêm e põem o porta guardanapo. Ficou uma gracinha, tá bom? A nossa aulinha de hoje, então, vai ser essa. Os materiais que a gente vai estar usando vai ser linha Raiotex, fio do grosso, tá? A gente vai usar o rosa, o branco e o restinho de linha vermelha. A gente vai usar dois CDs, tá bom? Mas se você quiser usar só um, pode estar usando, tá? A gente vai usar a máquina de cola quente, cortador de papel, tá? A gente vai usar um bico e duas cristas de baixo, que no canal eu já ensino como fazer, tá bom? Um par de olhinho e dez mini pérola dessa aqui, ó, tá? Dois laços de cetim. Se vocês não tiver laço pronto aí, pode estar usando, fazendo laço com a fita de cetim, igual eu fiz naquele que tá pronto ali, tá bom? A gente vai usar um isqueiro, uma tesoura, uma agulha, 1.75 e uma agulha de tapeceiro também, tá bom? E a gente vai estar usando também uma parte de cima da garrafa pet de 3 litros, tá bom? Então, aqui, ó, a gente vai pegar a parte de cima da nossa garrafa pet, já tem uma marca aqui e outra aqui, tá? Vocês vão marcar, se não tiver marcado, vocês marcam aí a metade na metade, tá? Aí vocês vão cortar ela, ela vai ficar assim, ó, tá bom? Desse jeito aqui que ela vai ficar, tá? A outra parte de trás que sobrar, a gente vai cortar ela assim, ó, tá? Eu vou estar medindo aqui pra vocês, ó, aí vocês pegam a parte de trás, uma caneta aí e marca. Aí na garrafa pet, ó, seis centímetros e meio, essa parte aqui que vai ser a parte de cima, ela tem 15 centímetros e meio e a parte de baixo aqui, ó, tem 13 centímetros, tá bom? É só vocês marcar as medidas na garrafa aí e cortar, tá? Aí vocês cortam, pegam o furador de papel, vem aqui, ó, e furam essa parte toda aqui em volta, tá bom? Aí a gente vai deixar reservado, vai pegar o nosso CD aqui, ó, vai unir as duas partes assim, ó, e vai encapar ele todo do jeito que eu ensino aqui no canal, já tem vídeo aí ensinando, tá bom? Aí ele vai ficar assim, ó, eu já deixei aqui adiantado, ele vai ficar todo assim, tá bom? Aí a gente vai deixar reservado, vai pegar o nosso fio branco, fio grosso da Rayotex, tá? A gente vai pegar ele aqui, ó, vai fazer o círculo mágico, se você não souber fazer o círculo mágico, você pode estar fazendo de 4 a 5 correntinhas, tá bom? Aqui a gente vai subir 1, 2, 3 correntinhas e vai fazer mais 19 pontos altos aqui dentro do círculo mágico, tá bom? A gente vai ter que ficar com 20 pontos altos aqui dentro. Eu vou fazer o meu e já volto com vocês. Então aqui, ó, já fiz meus 20 pontos altos, venho aqui na terceira correntinha e vou prender com um ponto baixíssimo. Aí eu vou puxar esse fio pra cá, depois eu vou cortar e queimar. Aqui eu vou fazer uma correntinha, vou vir aqui no pezinho, ó, vou fazer mais um ponto baixo. Essa carreirinha agora vai ser assim, a gente vai caminhar fazendo ponto baixo até lá no final, ponto baixo sobre ponto alto, tá bom? Chegando aqui, ó, a gente vai prender com um ponto baixíssimo, fazendo a correntinha e continuar, tá? A gente vai fazer essa carreirinha e as próximas vão ser todas de repetição, tá? Eu tô fazendo essa, quando eu terminar essa eu vou fazer mais 8. Tem que ter 9 carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo, tá bom? Eu vou fazer o meu aqui, vou terminar e volto pra estar mostrando pra vocês. Então aqui, ó, já fiz as minhas 9 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Agora que eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas, vou vir aqui, ó, no próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto. O próximo ponto baixo quer dizer um ponto alto. Então essa carreirinha vai ser assim, ponto alto sobre ponto baixo, tá? Até lá no final, vou terminar a minha aqui, quando chegar lá no final eu volto com vocês. É só caminhar fazendo isso aqui, ó, ponto alto sobre ponto baixo. Aqui, ó, chegando aqui no final, ó, vou pegar isso aqui, ó, a terceira correntinha desse ponto alto que a gente fez aqui, ó, vou prender com um ponto baixíssimo. Agora eu vou levantar 1, 2, 3 correntinhas, eu vim aqui no pezinho, ó, e vou fazer mais um ponto alto aqui. Essa carreirinha vai ser com aumentos, tá? Pra cada ponto alto de base a gente vai fazer dois pontos altos juntos, tá? Então a gente vai prosseguir fazendo isso aqui até lá no final. Pra cada ponto alto de base a gente faz um aumento, que é dois pontos altos juntos, tá? Chegou lá no final, prende aqui com um ponto baixíssimo, faz duas correntinhas, corta o fio e queima, que eu já volto com a linha rosa com vocês. Então aqui, ó, já terminei o meu, ficou assim. Agora eu vou pegar o meu trocado de cor de linha, tá? Aí eu pego o meu fio rosa, venho aqui em qualquer lugar aqui, ó, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou levantar uma, duas, três correntinhas, tá vendo? Ficou assim, ó. Agora, deixa eu só confirmar aqui, a gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto. A gente vai caminhar assim até o final, tá? Ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Aí você vai fazendo e vai medindo na peça de vocês aí, tá? Porque se o seu ponto for mais apertado, você faz mais pontos aqui. Aí você faz aumento, carreirinha com aumento, tá? O meu aqui tá ficando bom, tá? Mas se o seu vai fazendo, vai medindo e olhando aí, se precisa fazer mais ou não, tá? Agora que eu finalizei aqui com um ponto baixíssimo, vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui no pezinho, ó, vou fazer mais um ponto alto. Então aqui no final eu fiz dois pontos altos juntos. Agora eu vou caminhar aqui, ó, por sete vezes, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Agora que no oitavo a gente vai fazer o aumento, que é dois pontos altos juntos no mesmo lugar, tá? Então essa carreirinha a gente vai caminhar assim. A gente vai fazer sete pontos altos sobre ponto alto e no oitavo a gente faz o aumento, tá bom? Vou fazer o meu e já volto. Aqui, ó, chegando no final, ó, aqui vai dar oito pontos altos, tá? Mas não tem problema que não vai dar diferença. Aí você vem aqui, ó, prende aqui no terceiro com um ponto baixíssimo. Agora eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui no mesmo lugar, ó, vou fazer um ponto alto. Então aqui no começo a gente fez o aumento. Ficou com dois pontos altos juntos. Agora eu vou caminhar aqui, ó, por seis vezes, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Um, dois, três, quatro. Um, cinco, seis, sete, não, peraí, errei aqui, gente, é só seis, tá? Fiz o aumento e fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora o sétimo aqui a gente faz dois pontos altos juntos que vai ser o nosso aumento. Então essa carreirinha a gente vai caminhar assim, tá? A gente faz um aumento, seis pontos altos sobre ponto alto, no sétimo a gente faz dois juntos, tá bom? Vou fazer o meu e já volto. Então aqui, ó, já tô finalizando a minha carreira, ó. Já fiz meu aumento aqui, agora sobrou três pontos altos aqui, ó. Eu vou preencher os três pontos altos, tá? Não vai dar diferença, viu? Não vai dar, pode preencher ponto alto sobre ponto alto. Na hora que chegar aqui, vocês prendem com um ponto baixíssimo. Que não vai dar erro não, tá? Agora eu vou subir. Uma, duas, três correntinhas. Eu vim aqui no pezinho novamente e vou fazer um ponto alto. Então aqui eu fiquei com um aumento novamente, que é dois pontos altos. Agora eu vou caminhar aqui, ó, fazendo cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora aqui no sexto a gente vai fazer dois pontos altos juntos que eu aumento. Tá vendo? Então essa carreira a gente vai prosseguir fazendo assim, tá? Cinco pontos altos, um sobre cada ponto. E no sexto a gente faz o aumento, que é dois pontos altos juntos no mesmo lugar. Tá bom? Não tem segredo. É só ir caminhando, fazendo e eu já volto. Aqui, ó, deu certinho. Cinco pontos altos, venho aqui e prendo com um ponto baixíssimo. Agora eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vim aqui no pezinho e fazer mais um ponto alto. Então aqui eu fiquei com um aumento, né? Um aumento aqui no começo. Agora eu vou caminhar fazendo ponto alto sobre ponto alto por quatro vezes. Um, dois, três, quatro. Agora aqui no quinto a gente faz o aumento, que é dois pontos altos juntos. Aí eu caminho fazendo quatro pontos altos novamente. Quando chegar no quinto eu faço o meu aumento, que é dois pontos altos juntos. Aí você vai fazendo e vai metindo aí, tá? Eu vou terminar essa carreira e já volto com vocês. Ficando assim. Aqui, ó, finalizando o meu trabalho, ó, fiz um aumento. Aqui eu fiz dois pontos altos sobre ponto alto. Agora eu vou vir aqui, ó, a terceira correntinha e prender com um ponto baixíssimo. Agora eu vou subir uma, duas, três correntinhas e vou fazer ponto alto sobre ponto alto nessa carreira aqui. Tá? É só caminhar agora fazendo ponto alto sobre ponto alto até lá no final. Vou fazer a minha aqui, quando chegar lá eu volto com vocês. Então, aqui, ó, finalizando o meu trabalho aqui, vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Vou subir novamente três correntinhas e vou fazer as mesmas coisas. Ponto alto sobre ponto alto, tá? Então, fiz essa carreirinha aqui, vou fazer mais duas. Tem que ter três carreirinhas de ponto alto sobre ponto alto. Aí eu vou fazer, vou medir aqui na minha garrafa. Se faltar mais, eu vou fazer, tá? E vou medir ali. Se for três, vai ficar três. Agora, se precisar de fazer mais, eu vou fazer e já volto com vocês. Então, vou fazer, já fiz uma, vou fazer mais duas, tá bom? Então, aqui, meninas, ó, já fiz as minhas três carreirinhas. Deu certinho aqui, tá? Mas se a sua aí não der, vocês fazem mais carreiras, tá bom? Agora eu vou prender aqui meu fio aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Já prendi, ó. Vou fazer uma correntinha, vou puxar um fio pra cá, assim, ó. Porque depois a gente vai estar costurando ali na garrafa pet. Essa parte aqui, tá? Aí eu puxo pra cá, corto aqui, ó. Deixa esse fio aqui reservado. Aí a gente vai pegar a nossa linha vermelha. Vai fazer a crista da galinha aqui de uma vez. Pra gente finalizar essa parte aqui. Eu dobro assim no meio certinho, ó. Aí eu vou vir aqui, ó. Tem essa carreirinha de ponto alto? Aqui, ó. Vou prender meu fio aqui com um ponto baixíssimo. Vou levantar uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E vou vir aqui, ó. Vou pegar um ponto alto desse aqui, ó. Eu vou prender meu fio. Meu soltou aqui uma, duas, três, quatro, cinco. Qualquer ponto alto desse aqui. E vou prender meu fio com um ponto baixíssimo. Agora eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E venho aqui, ó. Do outro lado. Prendo com um ponto baixíssimo. Vou repetir meus cinco pontos altos aqui, ó. E venho aqui, ó. Prendo aqui, ó. Puxo pra cá e prendo com um ponto baixíssimo. Agora eu vou subir aqui. Uma, duas correntinhas, viro o trabalho, laço meu fio. E aqui dentro eu vou fazer seis pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Faço duas correntinhas e prendo aqui no mesmo lugar com um ponto baixíssimo. Passo pra dentro do outro espaço. Prender com um ponto baixo. Duas correntinhas. E vou fazer aqui oito pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Cinco. Oito. Duas correntinhas e prendo aqui com um ponto baixo. Passo pra cá novamente. Prendo com um ponto baixíssimo. Passo duas correntinhas. e vou repetir aqui os meus seis pontos altos aqui dentro. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Duas correntinhas e prendo aqui com um ponto baixíssimo. Tá? Já soltou. Aí eu prendo aqui, ó. Faço duas correntinhas, vou cortar esse fio e vou queimar. Puxa ele pra cá, ó. Queima. Agora eu vou colocar aqui, ó. Vou enfiar a minha agulha, minha linha na agulha e já volto. Enfiei ali. Aqui, gente, tem que ficar assim, ó. Ó. Tá? Não pode ficar aqui até apertadinho, que não vai dar certo, não. Tá? Aí eu já coloquei a minha agulha aqui, ó. Minha linha aqui na agulha, ó. Puxa bem, né? Agora eu vou vir costurando. Vou puxar aqui assim, ó. E vou vir aqui pegando as duas partes. Costurando. O meu ficou aqui no meio, mas não tem problema não. Depois eu volto. Costurando essa parte aqui. Tá bom? Aí eu vou costurar esse pedacinho aqui, volto costurando tudo. E já volto com vocês pra gente tá fazendo a tela pra gente... Nessa parte aqui, tá bom? Aqui, ó. Já costurei tudo, tá? Tem que ficar assim, ó. Mas a gente for colar lá no CD vai dar certinho. Tá bom? Ficou assim. Agora a gente vai pegar o nosso fio rosa novamente. A gente vai começar fazendo essa parte aqui. Tá bom? Vou fazer meu nozinho inicial. Aqui não tem contagem de correntinhas. Você vai fazer e vai medir aqui. Pro meu aqui eu vou fazer 60 correntinhas, tá? E vou medir pra ver se vai dar certo. Se faltar, ou se ficar menor a gente faz mais correntinhas. E se for menor a gente faz menos correntinhas. Tá bom? Então, vou fazer 60 correntinhas aqui, ó. Já volto com vocês. Então, aqui, pessoal. Com essa parte aqui, essa parte que ficou menor que a outra, ou é a linha. No outro eu fiz 60 correntinhas. Nesse aqui eu medi agora, ó. 40 correntinhas foi o suficiente. 40 correntinhas. Tá bom? Vocês fazem média. Aí eu fiz as 40 correntinhas, ó. Aí eu vou subir aqui, ó. 1, 2, 3. Eu conto 1, 2, 3. Vim aqui na quarta, ó. Entro e faço um ponto alto. Agora aqui a gente só vai caminhar fazendo assim, ó. Pra cada correntinha de base, a gente faz um ponto alto. Tá bom? Assim a gente vai fazer até lá no final. Vou fazer os meus aqui e já volto com vocês. Aqui, ó. Finalizei minha carreira de ponto alto sobre correntinhas. Agora eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. E vou vir aqui, ó. Agora vai ser só carreirinha de repetição. Vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Tá? É só caminhar fazendo isso aqui. Eu vou fazer... Deixa eu ver quantas que eu fiz no outro aqui. Vou fazer 5 carreirinhas de ponto alto sobre ponto alto. Tá? Eu já tenho 1, 2. Vou fazer mais 3. Depois que eu terminar essa, vou fazer mais 3 carreirinhas. Eu vou medir aqui. Se ficar faltando, eu faço mais. Tá bom? Vou fazer as minhas aqui e já volto. Então, aqui já finalizei. Foi 4 carreiras mesmo. Já arrematei meu fio aqui. Queimei, ó. Foi 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Tá bom? Agora, eu vou pegar aqui, ó. E vou prender aqui, ó. Para cada buraquinho de base, a gente vai fazer 2 pontos baixos para cada buraco de base. Então, a gente vai caminhar assim até prender essa telinha toda aqui. Tá? Eu vou prender a minha toda. Já volto com vocês. Para a gente estar fazendo a parte... Colando, né? Aqui no CD. Para a gente estar fazendo essa parte aqui, ó. Essa parte aqui do acabamento aqui. Tá bom? Vou terminar aqui e já volto. Então, aqui, ó. Já finalizei meu trabalho. Ficou assim. Agora, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai vir colar aqui, tá? Essa parte menor, a gente vai colar ela assim, ó. Para baixo. E a maior para cima, tá? Então, vocês vão pegar a cola quente aí de vocês. Vai passar aqui, ó. Bastante, viu? Não precisa ter dó de cola quente. Vai vir aqui, ó. E vai fixar aqui, ó. Qualquer lugar aí. Aperta bem. Essa cola é boa que ela seca rápido. Vai ficar assim. Assim o nosso trabalho, ó. Agora, eu vou pegar essa parte aqui, ó. Vou passar cola quente em volta tudo aqui. E vou vir aqui e vou estar colando ela aqui. Tá bom? Assim que eu colar ela aqui, eu já volto mostrando para vocês. Aí, ó. Colei, ó. Ficou assim. Tá vendo? Agora, a gente vai vir aqui fazendo essa parte aqui, tá? Vou pegar o meu fio rosa novamente. Vou pegar o fio branco, tá? Vou fazer aqui diferente. Vou pegar o meu fio branco, vou fazer o nozinho inicial aqui, ó. Agora, tem que ter um pouquinho de paciência, viu, gente? Mas com paciência a gente consegue fazer, tá? Vou prender aqui, ó. Com um ponto baixo. Vou subir uma, duas correntinhas. Vou fazer aqui no mesmo lugar mais dois pontos altos. Duas correntinhas de separação e mais três pontos altos aqui no mesmo lugar, ó. Esse acabamento a gente tem que fazer agora, depois que cola. Porque se você colar, fazer antes de colar, não dá certo, não. Tá? Aí eu faço. Vem aqui, ó. Não vou fazer correntinha de separação, não. Vem aqui, ó. Vou fazer um ponto alto. Aí vocês veem aí um tamanho mais ou menos que fica legal, tá? Pra não embabadar. Fica um trabalho retinho pra ficar bonito. Vamos apertar. Laço aqui e venho aqui de novo, ó. Vou repetir meu leque. Assim eu vou fazer até lá no final, tá? Um leque de três pontos altos, separado por duas correntinhas e três pontos altos. Aí eu faço um ponto alto e vou caminhando assim até lá no final, fazendo isso aqui, ó. Eu vou terminar o meu outro, então. Quando eu estiver terminando, eu volto pra estar finalizando com vocês. Tá bom? Fazer carreira todinha aqui, ó. Entre um leque e o outro, não tem correntinha de separação, tá? É só o ponto alto. Aqui, ó. Prender aqui. Agora eu pego essa parte aqui da galinha aqui, ó. Trabalhar essa parte aqui agora. Eu vou caminhar fazendo assim, tá bom? Vou terminar o meu aqui e lá no final eu volto com vocês. Então, aqui eu já fiz a volta toda, tá, gente? Essa primeira aqui, essa primeira carreira, a gente tem que ter um pouquinho de paciência pra fazer ela. Tá bom? Agora eu cortei meu fio, ela já arrematei. Agora eu vou pegar o fio rosa novamente. Vou vir aqui, ó, dentro do leque. E vou repetir meu leque. Vou prender aqui com um ponto baixíssimo, levantar uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui dentro do leque, vou fazer mais três pontos altos. Mais dois, né? Agora eu faço duas correntinhas. Vem aqui dentro do leque, faço mais três pontos altos. Soltou aqui, deixa eu pegar de novo. Três pontos altos. Agora aqui eu vou fazer uma correntinha de separação e venho aqui em cima do ponto alto e faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, venho dentro do leque e vou repetir o meu leque. Essa carreirinha, então, vai ser assim, tá? Leque dentro de leque, separado por uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Tá bom? Não tem segredo, é só ir caminhando fazendo isso aqui. Leque dentro de leque. Aqui é três pontos altos, duas correntinhas de separação e três pontos altos. Uma correntinha de separação, venho aqui em cima do meu ponto alto, repito ele. Faço uma correntinha de separação e vou repetir meu leque aqui dentro. Tá bom? Então, vou finalizar a minha carreira e já volto com vocês. Então, aqui, ó, já finalizei essa carreira, já cortei meu fio, queimei, tá? Agora a gente vai estar fazendo a última carreira com fio branco, tá? A gente vai prender aqui com um ponto baixíssimo, vai subir uma, duas, três correntinhas. Aqui a gente vai repetir o leque, né, que é três pontos altos. Vou fazer quatro correntinhas e vai formar um picô aqui, tá? Fiz o picô, agora eu venho aqui e repito meus três pontos altos. Agora, entre um leque e o ponto alto, a gente vai fazer duas correntinhas de separação. Venho aqui, faço ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas de separação. Vou vir aqui e vou repetir meus três pontos altos. Vou fazer quatro correntinhas. Vou formar o picô. E vou repetir meus três pontos altos aqui novamente. Ficando assim o trabalho, tá? Faço duas correntinhas, separação, ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas de separação e vou repetir o leque aqui novamente. Então, assim a gente vai caminhar até o final. Quando chegar aqui, a gente prende com ponto baixíssimo, faz duas correntinhas, corta o fio e queima. Tá? Aí eu vou voltar pra gente estar finalizando aqui a nossa galinha porta-guadanapos, tá bom? Então, aqui meninas, ó, já finalizei o trabalho e ficou assim, ó. Que gracinha que ficou. Agora, a gente vai vir aqui, ó, fazendo assim, ó. Vou colar aqui. Vou estar dando um pingo de cola quente aqui no meio, ó. Pegar o nosso bico aqui. Vou passar cola quente aqui no meio. Um pouquinho de cola quente aqui, ó. Vem aqui e vou pôr ele aqui, ó. No meio, tá? Aqui no meio, certinho. Vou pôr assim, ó. Agora, eu vou pôr um pouquinho de cola quente aqui. Um pouquinho aqui. Vou pegar a crista de baixo e vou colar. Aperta bem. Agora, eu vou pôr um pouquinho aqui em cima. Do outro lado também. Vou pegar aqui, vou pôr o meu olhinho aqui. E a unha tá grande. A cola quente até secou. Então, eu vou pôr um pouquinho de cola quente. E a cola quente tem uma diminuição da coresta. O outro lado. A cola quente tem muito boa. e agora o laço a gente pega a fita de cetim dobra no meio vem aqui faço isso é simples gente tem meninos aí que não tá sabendo fazer então eu vim te mostrar não tem segredo puxa assim ó lá está pronto aí vem aqui se ela com esquerda não ficar desfiando pelo outro lado nosso laço está pronto só que eu não vou usar ele eu vou usar esse aqui ó eu vou colocar um pouquinho de cola quente aqui ó eu esqueci de estar falando para vocês que eu vou usar um efeitezinho desse aqui também ó colar ele aqui tá os meus que eu uso aqui no meu trabalho é assim que eu faço aí eu venho aqui ó coloco um pouquinho de cola quente aqui eu vim aqui na parte de trás ó no meio e vou fixar aqui aqui ó a parte de trás ficou assim tá vendo olha que lindo gente agora eu vou colocar esse que eu tenho pronto na parte da frente aqui ó aqui ó no meio e ficou lindo gente agora eu venho aqui ó colocando pontinho de cola quente vem com a pérola e vou colar tá aqui assim eu vou fazer até chegar ali no final tá quando chegar no final eu vou ajeitar minha câmera e já volto para trazer para vocês ver como que ficou tá bom então gente ó já finalizei o trabalho olha como ficou lindo tá vendo ficou uma gracinha eu amei o resultado olha a verde primeiro que eu fiz né pega o guardanapo põe aqui dentro ó ficou super lindo gente eu amei o resultado gostei muito espero que vocês faça de vocês aí tá bom e que vocês gostem também tá uma dessa aqui eu vendo de 35 40 reais tá bom e aí ó amarelinha com a vez com amarelo com que ficou linda tá bom ela dá um pouquinho de trabalho na hora de fazer essa parte aqui mas com atenção tá volta o vídeo se você não entender acesse novamente tá para vocês conseguirem fazer aí tá bom aproveita se inscreva no meu canal deixe seu joinha deixe seu comentário aí para tá me ajudando viu gente então você tem um bom final de semana né que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo